Bom dia pessoal, começando mais o Cerveja Eletra News, edição de número 177. Eu sou o Haroldo Neto, sou o Melente Cerveja e vou trazer para vocês a notícia do site www.meuvalordigital.com.br Cerveja sabor leite? Interrogação. Os 10 sabores de cervejas mais bizarros vendidos no mundo. Com esses sabores de cerveja mais bizarros que são vendidos tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, você vai se surpreender com os sabores. Uma cervejinha gelada é a paixão de muitos brasileiros. Muitas pessoas são fiéis a determinadas marcas, enquanto outras pessoas gostam de apreciar novos sabores e experiências. Com tantas variedades de cerveja que existe a venda no mercado, ou nos mercados, melhor dizendo. No entanto, apesar dos mais diversos sabores que conhecemos, existem alguns sabores um tanto quanto inusitados vendidos ao redor do globo. Pensando nisso, hoje nós vamos apresentar 10 sabores mais exóticos de cervejas vendidos pelo mundo. Quer se surpreender com os sabores dessas cervejas? Confira a seguir, segundo esta reportagem, tá bom pessoal? Vamos lá. Número 1. Cerveja sabor maconha. Existem países do mundo onde a maconha é liberada. Como consequência, a liberação permitiu a produção de uma cerveja que possui o extrato da erva em sua composição, sendo conhecida como hemp ale. Número 2. Cerveja sabor panqueca. Já imaginou uma cerveja sabor panqueca? Pois é. Uma cerveja chamada Vitamin C ou Brio. Vendem uma famosa cerveja sabor panqueca de Bloomberg. O mais intrigante é que os relatos sobre essa cerveja apontam que ela é realmente saborosa e que parece que você está, de fato, tomando um delicioso café da manhã. Número 3. Cerveja sabor frutos do mar. Existe uma cerveja chamada Maroni on Rug Island, que possui como ingrediente a água de cultivo de ostras. O objetivo é salgar um pouco mais a cerveja e dar um gostinho de mar. E mar inusitado, não é mesmo? Número 4. Sabor de pizza. Tá aí algo que muita gente gosta. Cerveja e pizza. Mas você já imaginou uma cerveja com sabor de pizza? Pois é. Não só imaginaram, como já fabricaram. O sabor é que a gente vai ficar na curiosidade para saber. Cerveja sabor leite. Esta é a quinta. Para tentar ajudar os produtores de leite em uma localidade, uma loja de bebidas japonesas produziu uma cerveja que é basicamente como qualquer outra cerveja. Exceto o fato de que ele adicionou muito leite. Isso porque 30% da cerveja é realmente leite. Número 6. Sabor cordeiro. Uma sundae toast. Cerveja produzida pela Conebrio, norte do país de Gales, possui uma composição, o suco de cordeiro galês, assado lentamente como ingrediente, que é adicionado a água e açúcar durante o processo de fermentação. Número 7. Também temos um produto tipicamente brasileiro no rol das cervejas mais exóticas vendidas no mundo. Usando um lúpulo tcheco, malto holandês e fermento holandês. E fermento alemão, desculpa. A Colorado mistura culturas e ainda dá uma abrasileirada com o uso da mandioca. Essa cerveja eu já experimentei e eu acho ela muito boa. Não estaria na minha lista, tá bom pessoal? As outras eu não tive o prazer ainda de degustar. Número 8. Cerveja sabor mostarda. Que tal uma cerveja sabor mostarda? A cervejaria belga, Bronner Smith, criou o Ammonestart Beer, uma Dark Bloody Ale, feita com açúcar doce e sementes de mostarda. Dizem que é uma cerveja que combina muito bem com hambúrguer. Nona. Cerveja sabor wasabi. Normalmente só vemos o wasabi quando pedimos comida japonesa, japonesa, não é mesmo? Mas da Minori Browns, uma cervejaria japonesa, criou a Aminabromi Wasabi Tree, que tinha como composição um wasabi. Da lista, esta é a única que infelizmente foi descontinuada, pois o motivo já imaginaram qual é, não é mesmo? E a última, a número 10, cerveja de Coca-Cola. Se tem uma coisa que a Alemanha sabe fazer, é cerveja. Mas aqui, a cervejaria alemã ignorou a pureza de sua cerveja, né? Ignorou a lei da pureza alemã, a Heisenbolt, do Duque da Baviera, e criou uma cerveja em que 40% dela é de Coca-Cola. Então é isso, pessoal. Eu só tive o prazer de tomar aqui a Colorado. Achei ela maravilhosa. As outras ainda não. Vamos para a degustação, tá bom? Cerveja alemã passeando pelo mundo, através de um gole de cerveja. Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like, comentem. O nosso muito obrigado e até mais. O nosso muito obrigado e até mais.